Bom dia céu, bom dia sol, bom dia mar, bom dia mundo, feliz é cantar Bom dia céu, bom dia sol, bom dia mar, bom dia mundo, feliz é cantar Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia céu, bom dia sol, bom dia mar Bom dia mundo, feliz é cantar Bom dia céu, bom dia sol, bom dia mar Bom dia mundo, feliz é cantar Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia